Garantir a sobrevivência dos cultivos, resgatar espécies de alimentos que com o tempo se perderam, dar autonomia para o homem do campo. Sementes Crioulas é o assunto do Meio Ambiente por Inteiro desta semana. São sementes tradicionais que não sofreram modificação genética. Plantas que surgiram há centenas ou milhares de anos que carregam uma riqueza natural. Muitas existem até hoje graças a agricultores familiares e alguns produtores que criaram um banco de plantio original. Dentro do tratado da Convenção da Biodiversidade, a CDB, ele prevê algumas linhas que apontam para a necessidade de proteção da biodiversidade, entre elas a semente. E o Brasil tem a lei, a lei da biodiversidade, que trata sobre essa parte da proteção do patrimônio genético, como é feita a repartição desse benefício e tudo mais. Mas tudo isso, como eu disse, dentro de um contexto maior de que a proteção tem que ser muito mais ampla. Se a safra for prejudicada, o agricultor pode contar com as sementes estocadas e recuperar a plantação. Esse tipo de produtor podemos chamar de guardião da biodiversidade. São pessoas que cultivam e conservam o maior número de espécies e variedades de alimentos, como o Gabriel. Gabriel tem 40 anos e mora no Distrito Federal. A relação com a natureza sempre foi próxima. Ele é estudante de agroecologia, permacutor e protetor do meio ambiente. Apaixonado por fotografia, ele conta que um dos primeiros trabalhos foi o desafio de registrar o que via pela natureza. Eu comecei com uma forma bem autodidata. Eu peguei uma máquina antiga, máquina de filme, e estava bem suja. Aí eu arrumei, limpei, peguei uns filmes e comecei a praticar. E aprendi na prática. Gabriel dá consultoria sobre horta orgânica, criação de abelhas e técnicas de permacultura. Há quatro anos, ele decidiu montar na chácara onde mora um banco de sementes particular. Eu gosto muito da coleta de sementes e sei da importância delas, de se ter um banco de sementes. Então eu acompanho algumas matrizes em Brasília, às vezes no entorno, às vezes no centro de Brasília. Eu tenho algumas matrizes no centro. Tem sementes que eu coleto atrás do Congresso Nacional, atrás da Câmara dos Deputados. Então eu coleto sementes em vários lugares. No banco de sementes tem gueroba, jatobá, baru, copaíba, gerivá e frutíferas. Já as crioulas principais são milho indígena, abóbora dos calungas e sementes exóticas de feijão. O acervo conta com cerca de 100 espécies. É um número significante? É um número significante. Não está tão organizado. Algumas sementes têm um tempo de maturação mais rápido e de validade também. Mas eu consigo manter um banco de sementes e vou girando ele. À medida que eu percebo que as sementes vão chegando próximo de estar perdendo, de não dar mais para poder guardar, então eu incentivo logo as trocas. E algumas sementes, mesmo depois de passados, eu guardo para poder fazer um mostruário para me fortalecer nas questões de educação ambiental também. Gabriel coleta as sementes no cerrado. Pode ser na área urbana, rural, em viagens. Mas para ele não importa. Sempre está atento para não perder a oportunidade de levar uma espécie nova para o seu acervo doméstico, mesmo com os obstáculos que precisa enfrentar. Às vezes fica um pouco difícil por questão de altura de árvore e tal, mas eu consigo identificar a árvore, consigo perceber se ela está em floração ou se está em frutificação. E a coleta é bem de forma rústica mesmo. Subo na árvore, adoro subir em árvore. Subo, às vezes pego um equipamento quando precisa, às vezes estendo uma tela no chão, uma lona e sacudo a árvore. Às vezes preciso ir com mais alguém para poder auxiliar. Então eu faço coleta de várias formas, de várias maneiras. Árvores grandes, árvores pequenas, arbustos. Algumas sementes são vendidas, outras saem daqui em troca de espécies que ainda não tem no banco. Gabriel conta que há também aquelas que são doadas e vão direto para as mãos de produtores. Se você for um agricultor familiar, alguém que está associado à reforma agrária, um índio, alguém de uma comunidade tradicional, então você pode coletar e comercializar entre os seus pais, entre essas mesmas pessoas, com uma liberdade muito maior sem ter o necessário registro que a lei da biodiversidade exige. Nossa reportagem foi até a zona rural de Planaltina, a cerca de 50 quilômetros do centro de Brasília, para conhecer a história de outro guardião da biodiversidade. Essa aqui é o pau-pereira, é igual ao tambor. Há oito anos, Gabriel se formou em biologia em São Paulo e decidiu voltar para o Distrito Federal. A chácara onde conversamos era do pai dele, usada para lazer da família. Ele conta que a terra não era explorada. Foi quando decidiu fazer um pedido ousado para o pai, cuidar da área e trabalhar aqui. Quando você chegou aqui na propriedade, não tinha nada de plantação, né? Não, era só o pasto, o capim, basicamente. Como é que foi esse trabalho de começar do zero? Foi um trabalho árduo, porque a gente vem de uma lida que não é do agricultor. O agricultor que vem de uma tradição familiar, ele tem mais facilidade, porque ele consegue entender melhor tanto a prática, a questão física, do ritmo do trabalho, é mais fácil para quem é do campo. Para mim foi mais difícil, porque querendo ou não, é uma formação nova, né? Nós estamos agora no meio de um sistema agroflorestal, onde espécies nativas e exóticas são cultivadas no mesmo espaço. Isso permite uma boa produtividade e um controle melhor de pragas, que poderiam ser uma ameaça à lavoura. Essa técnica, que nós já mostramos em outras edições do Meio Ambiente por inteiro, nos faz realmente sentir dentro de uma floresta. onde é possível se plantar de tudo, aproveitando cada centímetro do espaço. O solo, por exemplo, está sempre coberto com matéria orgânica. É uma técnica, uma tecnologia que, além dela imitar o sistema natural e ecológico, que a natureza faz, ela é pelo menos 100 vezes mais produtiva e mais otimizada do que a convencional usada atualmente pelos produtores. Logo aí eu já decidi que eu queria plantar floresta mesmo. A definição é essa, plantar floresta. A propriedade tem sete hectares. Ele cultiva apenas dois. Gabriel passa horas do dia no plantio. Observa o desenvolvimento das espécies e parece conhecê-las com uma palma da mão. Há quatro anos, veio a primeira experiência com as sementes crioulas. Era só o começo. E em que momento que você começou a coletar as sementes, começou a dar uma atenção maior para as sementes crioulas, essas sementes exóticas? A partir do momento que a gente enxerga que é um trabalho de princípio e fundamento na agricultura. Porque hoje se o agricultor ficar preso a ter que comprar a semente, principalmente essas Essas sementes que são duvidosas na sua fabricação, são sementes que já são fabricadas para receber defensivo, para receber veneno, para receber adubo em excesso, é muito mais vantajoso a gente usar sementes que são rustificadas e que são adaptadas para a região. Os milhos crioulos do Peru, aqueles milho vermelho, milho preto, que eles não têm por aqui, é até quase raro de se achar um milho que é de uma cor diferente do amarelo. Então a gente acha uma coisa especial, uma coisa exótica, uma coisa diferente, uma especiaria como se fosse. Foram os primeiros que eu plantei até por ser mais fácil de achar. Depois eu comecei a buscar a semente de abóbora, porque eu fiquei acho que três anos tentando produzir abóbora e tinha muito problema com broca, com doença na abóbora. E aí quando eu consegui pegar essa sementinha crioula lá do quilombo, do calunga, eu vi a diferença nítida, sabe? A abóbora tem a casca mais grossa, ela precisa de menos adubo, ela produz mais tempo, ela produz o dobro do tempo dessas abóboras de loja, né? As sementes são plantadas direto na terra. Essa é a estratégia do Gabriel. Sabe por quê? Uma semente que é plantada direto no campo, ela já é adaptada para esse local. A planta que é criada no viveiro é acostumada com aquela umidade, com aquela sombra. Quando ela vem para o campo, ela sente um estresse muito forte e a perca é muito grande. E além do mais, plantar de muda é muito mais caro do que plantar de semente. As sementes crioulas são o resgate do bioma. Quando a gente consegue uma semente que é nativa, que é crioula, que é natural do ambiente, a diferença dela para uma semente dessa de laboratório é totalmente indiscutível, sabe? Até o sabor do alimento, né? O alimento, o mamão mesmo, os mamões estão se perdendo as variedades, né? Cada vez a gente está sempre cultivando o mesmo mamão, ou formosa ou papaya. Os mamães antigos eram maiores, eram mais doces. A gente está perdendo essas variedades de mamão caipira. Quem mora no mato se alimenta e se cura na floresta. Conhecer sementes e saber o que colocar dentro de uma garrafada é patrimônio de séculos. Vem de tataravós, de gerações remotas. Já está com sete anos que a minha mãe faleceu. Eu tive onze filhos. Só dois foram no hospital. Tudo foi parto em casa. Minha mãe cuidava da gente, dando esses remédios todos. Por isso estou aqui sadia, graças a Deus. Estou velha, né? Mas estou tendo coragem de mexer com minhas frutas do cerrado. E agora com semente de capim, que eu estou feliz demais. A felicidade de Dona Cecília tem um motivo. Tudo que ela aprendeu com a mãe e a avó quilombola está dando frutos. Na verdade, está dando sementes. Você ouviu o que ela disse? Está feliz pegando capim para replantar o cerrado. O projeto tem nome. É Cerrado em Pé. E trabalha com moradores que conhecem centenas de espécies vegetais de um bioma ameaçado de destruição. Estamos em Alto Paraíso, Goiás, a 250 quilômetros de Brasília. Entrada do Parque da Chapada dos Veadeiros. Aqui nasce um projeto de recuperação da flora e fauna do Planalto Central. Dona Cecília e outros moradores representam um grupo de sementeiros treinados para recuperar a vegetação original do cerrado. Ela fala de algumas espécies que conhece no preparo de chás, geleias e banhos de cura. Cão Sansão tem caroba, tem velame branco, tem sangue de Cristo, tem serraia, casca de jatobá, farinha da fruta de barulho, hortelã. E tem mais remédios e chás. Arnica, Marcela, Canelão, Alfavaca e Capinagô. Depois da cura, vem as flores, que só o cerrado tem. Quer saber? Preste atenção nos nomes. Tem jazida, pireque, palipalã, amarelão, douradinha, sempre viva, marra sempre viva, a nossa é diferente. E tem samambaia do cerrado. Do perfume das flores, vamos aos doces da terra. Aqui tem a geleia da mangaba, que eu vi o povo falando aí, eu vi do meu cerrado, sabia que tudo meu é do mato? Vocês não sabem de nada, se for lá na minha casa eu não trouxe quase nada, porque tem as flores que eu comecei a tirar, tinha 11 anos de idade. O primeiro sapato que eu calcei foi com a venda de pireque e de palipalã. Dona Cecília montou a banca de especiarias dentro da sede da nova associação. O momento é histórico para todos os sementeiros cadastrados no projeto de revitalização do território. As mãos de quem cuidou de 11 filhos agora escolhem sementes de plantas minúsculas, um tipo de capim que ainda nem tem nome, mas que ajuda a proteger o solo. O que eu mais quero, meu filho, é conservar o nosso cerrado, as veredas, porque quando eu cresci, nesse tempo tinha chuva bastante. Até hoje eu tenho o batido do viajeiro, do cavalo que o meu pai carregava a gente, que ia viajando e o chá da vereda chega, chiava nos cascos dos animais de tão moiado que estava. Nunca esqueci até hoje. Hoje ele não tem mais quase nada. Lá os postos de onde eu fui criada que banhava, numa vereda, hoje ele até secar já secou. A coletora de sementes usa a linguagem natural de quem nasce e vive cercada de natureza. Ela se levanta às quatro da manhã e abre esse sorriso até o fim do dia. O projeto Cerrado em Pé conta com o apoio do Sebrae na estrutura do negócio. A gente percebe o quanto a gente pode apoiar nessa geração de renda com esse grupo de famílias, que hoje são 60 famílias que fazem essas coletas. Mas que são 30 hoje estão associadas. E a gente vê uma grande oportunidade de se trabalhar o artesanato, no que for possível reaproveitar. A produção associada ao turismo que eles têm, alguns pequenos agricultores. E também essa parte da infraestrutura física que eles precisam de apoio. Seu Agenor também está feliz com a nova missão. Como outros homens selecionados, ele derrubava árvores para a agricultura. Agora ele trabalha na reconstrução do que ajudou a destruir. São nativos de várias idades, descendentes de escravos, na busca por uma vida melhor. É uma coisa que eu estou conservando a natureza e está dando muito bem para me sustentar a minha família. Giovana é casada com o Emílio e os dois são quilombolas, descendentes do povo Calunga, de Goiás Velho. Eles também se embrenham no mato atrás de árvores e capim. Para o estoque da associação, Giovana colaborou com duas sacas de sementes, um total de 50 quilos. Foi a primeira coleta, mas só o começo. Se eu arrumei esse jeito que eu posso ganhar um outro dinheiro sem precisar de trabalhar para os outros, então nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar para nós, vamos ajudar e ganhar um dinheiro com o Cerrado em Pé. Eles estão contentes com o resultado das vendas. Um cheque com o primeiro pagamento foi entregue à associação para distribuição entre os coletores e a administração do negócio. O esquema funciona assim. Uma empresa que tem passivo ambiental precisa restaurar áreas degradadas dentro do parque, com plantas nativas. Pronto, o interessado procura a ONG Sementes do Cerrado e o trabalho de coleta começa, tendo o apoio do Instituto Chico Mendes, o ICMBio, da Universidade de Brasília e da Universidade Católica de Brasília. Nós resolvemos montar um projeto de comercialização de sementes, onde a rede está entrando como articuladora para vender essas sementes, colocar essas sementes no mercado e atestar a qualidade delas. Porque existe uma legislação, a Lei Nacional de Sementes e Mudas, que é voltada na sua maior parte para sementes cultivadas, de plantas cultivadas, mas também para espécies nativas. Então é incipiente, inclusive, os protocolos para testes de germinação. Emílio sente a mudança no trabalho diário. Para ele, a vida já está bem melhor. Trabalhar de roça lá, já derrubei muito mato, já fiz muita roça, né? Já fiz muita roça, já derrubei, beira de rio, porque não tinha jeito de eu viver, né? Já derrubei madeira para vender, né? Já vendi. Então, hoje, se eu arranjei essa paleta, eu gostei que vão ajudar o Cerrado, né? Vamos ajudar. Então, nós sentimos melhor de fazer isso e deixar aquilo que eu fazia. Eu tenho o sentimento de não ter conhecido antes esse projeto. Esses coletores e coletoras que estão nessa fila de assinatura terão registro federal que autoriza o trabalho em parques nacionais. As 60 famílias envolvidas na coleta de sementes enviaram essas sacas para o depósito da recém-criada associação. Mas como saber o momento exato da coleta? Esse olhar exige conhecimento científico. Aí surge o apoio técnico do Alexandre, doutor em ecologia e apaixonado por matas nativas. O reflexo desse trabalho que começou lá atrás passou de 3 hectares para 6, de 6 para 10, de 10 para 50. De 50 a gente chegou a 100 hoje, né? E para plantar 100 hectares, você não consegue fazer isso sozinho. Você precisa de muita gente. O avanço da fronteira agrícola desequilibrou o bioma inteiro, elevando o período de estiagem. Mais de 50% do cerrado já virou área agrícola. Ou pasto, ou agricultura, ou plantio de pinos e eucalipto. Para o meu ver, existem duas formas de manter o cerrado da forma como ele é. Uma são as áreas protegidas, os parques, as unidades de conservação. E a outra são essas comunidades tradicionais, que vivem do cerrado em pé. A peça-chave na formação da Associação dos Coletores de Alto Paraíso é conhecida pelo apelido de Clau. Aos 32 anos, já foi garimpeiro de cristais e derrubou muitas árvores na vida. Então, a gente sabendo que a gente coletando a semente e outras empresas plantando essa semente, vai virar árvore, a tendência de mais árvore, mais chuva, mais vida. Então, plantar árvore hoje para a gente é plantar a vida. A história da semente que nós conhecemos em nossa alimentação básica começa com os nativos que habitam o Brasil há muitos séculos, muito antes da chegada dos navegadores europeus. O patrimônio das tribos sustenta o maior banco de espécies congeladas do Brasil. Essa foto mostra a dona Madalena, uma caiapó, com a mão no tronco de uma árvore pupá, espécie ameaçada em todos os biomas. Essa planta é alimento vivo para os povos tradicionais. Com a ajuda de técnicos da Embrapa, várias mudas foram cultivadas e devolvidas a essas comunidades. A pesquisadora Terezinha Dias coordena um trabalho que faz a ponte entre os laboratórios e os nativos brasileiros. Eles trazem novidades para o banco de sementes e ajudam a distribuir espécies que precisam de replantio em outras tribos. A etnia Crao, do Tocantins, já foi até premiada na Itália por esse trabalho de biodiversidade alimentar. Essas sementes são fundamentais. Os recursos genéticos dessas sementes criolas estão na base da alimentação, porque dentro dessas sementes criolas é onde a gente tem a diversidade genética. Então, nós estamos em um período de mudanças climáticas, uma problemática mundial. Onde é que nós vamos achar a força para enfrentarmos esse problema das mudanças climáticas? Na genética dessas sementes criolas. Mas o que acontece com uma semente que foi melhorada artificialmente? Ela se esgota geneticamente para futuros plantios? Na verdade, ela não se esgota geneticamente. O problema das sementes melhoradas é que prioritariamente elas são desenvolvidas buscando a produtividade. Então, muitas de outras características como rusticidade, resistência à praga, a capacidade de produzir sem uso de biofertilizantes é perdida nesse material melhorado. Ela só produz em ambientes controlados, ao contrário das sementes tradicionais e criolas, que produzem em uma diversidade de ambientes a elas adaptados. Trezinha trabalha com sementes há 27 anos e, desde o ano 2000, estuda a soberania alimentar do povo craô. Junto com a FUNAI, a pesquisadora também já deu cursos de preservação de espécies ameaçadas para tribos apinagé, caiapó e canela. Essa é a estrutura necessária para a manutenção de centenas de espécies de sementes e ramas de vegetais. Nós temos aqui espécies guardadas como arroz, milho, ramas de mandioca, soja, centenas de tipos de comida guardados aqui para o caso de uma eventual catástrofe ambiental. O mais interessante é que o Brasil já mandou esta amostragem, sobretudo de arroz, para a Noruega. Usamos uma câmara em temperatura normal para exemplificar a estrutura funcional do banco de sementes, que funciona abaixo de 20 graus Celsius. Há várias espécies de arroz que estão congeladas aí dentro há 40 anos. Mas será que uma semente congelada há tanto tempo continua viva? Vamos conferir. Essa é uma bromélia que veio de Itaipu, na divisa do Paraguai. Antes mesmo de a usina hidrelétrica ser construída, os pesquisadores foram até lá, retiraram algumas sementes e colocaram aqui no Distrito Federal, nessas câmeras frias. Muito bem. 25 anos de congelamento, eles retiraram seis sementes e plantaram em vários lugares. Uma semente foi plantada aqui, no terreno da Embrapa, há seis anos. E ela está viva e dando frutos. É assim que a ciência trabalha para manter o planeta e as espécies. A bromélia é prima do abacaxi silvestre e foi congelada na década de 70. Vemos a fachada do Banco Vegetal. O prédio foi apelidado de Arca de Noé. A função é a mesma, suprir um mundo de espécies extintas em caso de catástrofe. Vemos aqui alguns exemplos de cereais que são vitais para a nossa alimentação. Muito do que está neste monstruário foi trazido pelos nativos brasileiros. Eles colaboram com esse projeto desde 1995. São grãos de vários tamanhos e cores. O Leonel cuida da Arca há 18 anos e acaba de concluir seu doutorado em envelhecimento de sementes. Hoje a nossa coleção de arroz dá mais de 12 mil amostras de arroz coletado em várias partes do mundo. São coleções internacionais. Mas aqui do Brasil tem arroz de vários lugares do Brasil, vamos dizer. No Brasil nós temos arroz nativo, parente do arroz que nós comemos, que é da Ásia. Ele já viu o resgate de algumas espécies silvestres desconhecidas da grande maioria dos brasileiros. É um mundo visto por poucos. Nós vamos desaparecer e esse material vai estar congelado. Porque já tem 40 anos congelado, você está entendendo? Está firme e forte. Firme e forte, guardado perfeitamente. Como os índios já vieram aqui há muito tempo atrás e pegaram a semente dos craos, já veio o pessoal lá de Alto Paraíso e pegou um trigo, um trigo da chapada de viadeiro que está guardado aqui, que não existia mais. Silvestre também? Silvestre. Cuidar desse projeto está longe de ser um trabalho para o pesquisador. Ele diz que é exercício profissional de outra dimensão, projetado para o futuro da humanidade. Deixa uma alegria muito grande, porque nós temos a certeza de que no futuro, as próximas gerações, elas vão poder contar com esse alimento que está congelado hoje. Nós temos coleções de milho, de arroz, de trigo, entendeu? Que são a base do nosso alimento, a base do alimento. E esse material está aí preservado. O dia que precisar, um melhorista, um pesquisador, vem e tem esse material disponível para ele produzir uma nova variedade. Leonel convive com o presente, guarda para o futuro e busca matéria-prima no passado, no conhecimento acumulado das tribos. Esse casal craô estoca sementes para outras etnias no Tocantins. O cacique Rai Eri planta de tudo na aldeia da Barra e está muito feliz com a troca que faz com os pesquisadores. Arroz mangabão, arroz preto, arroz tiririca. Para nós, o Embrapa é uma natureza de nós, porque sempre segura a semente de nós. Quando já vai acabando daquelas pessoas, nós retornamos e nós botamos de novo, é assim. Iprep fez uma declaração de gratidão e afeto à pesquisadora Terezinha Dias por não permitir que os povos indígenas fiquem sem sementes. A mulher compara a relação com a pesquisadora à força da deusa Katsé Kauê, que na crença tradicional, abastece a terra de comida. O pessoal do Embrapa, para mim, é uma natureza de coração. Embrapa é uma raça muito importante. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto